Eu converso agora com a Rana Marucci, doutora em Ciência Política pela USP e cofundadora da ONG Atenda das Candidatas. Doutora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Luciano. Obrigada. Legal. Doutora, bom, parece que os números aqui em São Paulo não mudaram muito o cenário do que já vinha sendo mostrado nas últimas pesquisas, por exemplo, no que tudo indica. O Ricardo Nunes acabou atraindo os votos do Pablo Marçal e o Guilherme Boulos atraiu ali um pouco do eleitorado, talvez a Tabata, enfim. Mas não conseguiu ampliar muito, tendo em vista que ele estava buscando esse eleitorado do Marçal, por exemplo. O que a gente pode esperar desses quatro anos do Nunes agora, tendo em vista também que ele vai ter maioria na Câmara, apesar do PT ter eleito oito vereadores, foi o partido que mais elegeu, mas os partidos de centro e de direita ainda continuam sendo predominância na Câmara Municipal. Qual a sua primeira avaliação desses próximos quatro anos? Bom, eu vejo em primeiro lugar uma tendência de continuidade. Então, isso significa que os problemas que foram colocados, que foram discutidos, devem permanecer. Então, não surgiram novas propostas inovadoras ali ou uma proposta de uma grande mudança por parte do prefeito eleito agora, Ricardo Nunes. É claro que esse alinhamento dele com o governo estadual, que vem também com esse fortalecimento do Tarcísio e essa maioria ideológica, pelo menos na Câmara, ajuda muito no governo. Então, ele deve governar com certa facilidade, apesar de existir uma oposição, uma bancada grande do PT que vai criar também uma oposição ali. Interessante quando você fala de problemas, isso foi inclusive muito utilizado pelos adversários e agora na reta final foi muito colocado ali pelo Boulos, né? Colocando inclusive como uma decisão entre a cidade permanecer como tá, que seria o Ricardo Nunes, e uma mudança que seria a proposta colocada por ele. E o Nunes, apesar de ter sido eleito com essa margem até que significativa, né, pra ele, pro partido, ele tem ainda muitas suspeitas, né? Tem denúncias de superfaturamento de obras, tem denúncias da máfia das creches, que tá no âmbito da Polícia Federal, e tem o suposto, a suposta influência de líderes do PCC nas linhas de ônibus, nas empresas de ônibus aqui de São Paulo. Você vê que essas suspeitas vai ter algum peso nesses próximos quatro anos, ou tendo em vista que ele teve essa maioria, pra ele vai ser uma página virada ou não? Eu acredito que a oposição vai trazer isso, porque são coisas extremamente relevantes, mas não me parece que vai ter uma grande repercussão no governo dele. E o que eu vejo aí não é nem uma vitória do Nunes, porque se a gente for pensar, ele é uma figura que não tem grande relevância, grande carisma, ele vem aí não de uma reeleição, ele era um vice, né? E a gente tem uma reorganização importante de partidos, então é a primeira vez que o MDB, que é um partido que é desse centrão, que flutua aí um pouco, e que nunca teve um prefeito em São Paulo, pelo menos desde 85, é eleito. Então, eu vejo muito mais do que uma vitória do Ricardo Nunes, enquanto essa pessoa que traz todas essas questões, muito mais uma vitória da máquina, e uma vitória de uma rejeição a uma esquerda, ao petismo pós-Lava Jato, pós-2016. Então, muito menos ligada à figura dele, porque a figura dele, especificamente, não teve uma grande força, inclusive no próprio governo dele, ele aparece pouco no último governo. Você vê que ele tem fôlego para disputar uma eventual candidatura ao governo, e aí puxando também o gancho do próprio Tarcísio, que você menciona, o Tarcísio já vinha se colocando como um virtual candidato para 2026, apesar de ele não assumir isso pessoalmente, mas é o que se entende nos bastidores. Você, concretizada agora essa vitória do Nunes, você acha que ele consolida essa possível força para a eleição nacional daqui a dois anos, o Tarcísio? Olha, essa vitória, com certeza, fortalece o próprio Nunes e o Tarcísio, porque o Tarcísio, diferente do Bolsonaro, ele fez um apoio ali ao Nunes, muito desde o início, ele se posicionou... Ele foi o que apoiou, né, na verdade. Exatamente. E o Nunes, a figura do Nunes colou muito mais ao Tarcísio do que a do Bolsonaro. O Bolsonaro acabou sendo mais identificado até com o Marçal, né, então, com certeza, o Tarcísio sai mais forte como um forte candidato aí para 2026. E o Marçal, já que você comentou, doutora, tem, ele foi derrotado, mas assim, com quase 30% dos votos em uma cidade como São Paulo, não dá para desconsiderar o fôlego que ele entrou, né, foi um outsider, digamos assim, mas ele vai ter ainda muita identificação, né, com muitas pessoas. No caso dele, assim, como que você enxerga, assim, o caminho do Marçal para esses próximos anos, por exemplo? Eu acho que o Marçal, o resultado que ele atinge é muito importante, porque quando a gente tem o primeiro turno, a gente tem praticamente dividido 30%, né, para o Boulos, para o Marçal e para o Nunes. Então, eu acho que isso nos diz muitas coisas e nos ajuda a pensar os próximos anos, porque ele está, essa vitória aí dele, porque para ele é uma vitória esse crescimento, né, é muito grande a visibilidade que ele ganhou. E essa visibilidade vem de uma insatisfação mesmo da população. Então, ele traz esse absurdo, essa negação do sistema, essa forma que é muito ligada ao bolsonarismo, para mostrar que o bolsonarismo ainda está forte, não está necessariamente conectada à figura do Bolsonaro, não precisa estar... Mas as ideias estão ali, né, são as mesmas. As ideias estão aí. E essas ideias, eu acho que a gente não pode simplificar elas no conservadorismo. Elas são ideias ligadas à insatisfação. Então, não importa muito como as pessoas... Se ele está trazendo uma solução para uma coisa que não está funcionando, a cidade não está bem. A gente sabe disso. As coisas pioraram. Então, quando vem alguém e nega tudo isso, perdão, e nega tudo isso, isso conversa. Então, eu vejo que o Marçal conseguiu conversar muito mais com a população do que o próprio Boulos e do que o Nunes. Sim. Agora, quando a gente fala do PT, né, que estava ali na chapa do Boulos, não teve candidato próprio, mas no âmbito nacional o PT teve algumas derrotas, né, no primeiro turno, inclusive, reduziu o número de prefeitos nas capitais. Agora, no segundo turno, está caminhando para realmente se consolidar esse cenário de queda e tal. E aqui em São Paulo, o PT perdeu em Jadema e Mauá, que são cidades importantes para a história do partido e tal. Como que se enxerga a renovação do partido, doutor? Assim, aqui em São Paulo, por exemplo, aqui em São Paulo não teve candidato, mas há lideranças regionais que ganharam força com essa eleição, mesmo perdendo, a gente tem, por exemplo, a Natália Bonavides em Natal, tem o Lúcio Cabral em Cuiabá, perderam, mas assim, você vê força nessas candidaturas regionais? Eu vejo, com certeza, acho que são importantes, mas eu acho que aqui na capital, principalmente, o PT, de uma forma geral, e aqui na capital, principalmente, tem um desafio muito grande de se repensar, porque essa questão do PT não ter um candidato, uma das primeiras vezes que o PT não tem um candidato, e nas eleições anteriores de 2020, lança um candidato que tem uma votação extremamente baixa. E aí se une, agora, com uma vice, a Marta Suplicy entra como vice, mas que gera um racha interno no PT, porque é uma campanha que foi extremamente cara, a gente está falando aí de 40 milhões de reais, muito dinheiro investido, o que significa que foi deixado de ser usado em outras lideranças. Então, isso também reverbera, com certeza. Você comentou da Marta Suplicy, que foi a vice, eu tenho uma pergunta sobre os vices, mas vamos fazer só uma pausa, rapidinho, doutora Randa, vamos continuar agora com mais detalhes da apuração com vocês. Vamos a falar aqui com a Randa Marucci, que é doutora em Ciência Política pela USP, cofundadora da ONG Atenda das Candidatas. Doutora, eu perguntava, você citava a Marta Suplicy, e eu queria fazer uma análise sobre os vices, quer dizer, a gente tem, historicamente, aqui em São Paulo, muitos candidatos que deixaram o cargo de prefeito para serem candidatos a governo, e o vice acaba assumindo, quer dizer, não é uma coisa totalmente inédita aqui em São Paulo. Você entende que o eleitor paulistano, ele já criou essa consciência de também entender que o vice tem esse peso na chapa, ou ele ainda não tem essa... Eu digo isso porque o vice do Ricardo Nunes, por exemplo, que a gente, inclusive, mostrou aqui, ele esteve envolvido em várias denúncias insuspeitas, acusações dos candidatos, que ele nega, em princípio, tudo. Tem uma declaração polêmica dele sobre a polícia, dizendo que teria que ter um tratamento diferente, enfim. E aí tem, por outro lado, a Marta, que é uma ex-prefeita super conhecida e que acabou não se elegendo. Que avaliação você faz sobre os vices, aqui em São Paulo especificamente? O eleitor conseguiu olhar para os vices ou priorizou mais o candidato mesmo? Eu acho que em parte. Eu acho que a população tem uma visão daquele prefeito que sai e deixa o vice, então isso marca, aquele que não termina, seu governo, isso fica na mente da população, fica na lembrança. Mas eu não vejo que essa eleição, os vices tiveram tanto espaço. Que o Bols tentou, né? Ao trazer a Marta, um nome mais conhecido do que ele, inclusive, aqui em São Paulo. Exatamente. Quando você traz um vice, se trata ali de uma aliança, geralmente, para preencher uma parte que você não está dando conta e para fazer acordos que são importantes para se vencer aquela eleição, mais do que aparecer ali para o público. Então, a tentativa do Bols de trazer a Marta é muito porque a Marta tem uma entrada nas franjas. Só que ela tem entrada nas franjas, quero dizer, na periferia, em outros lugares, lá de 2000, não é a mesma. Então, a gente vê que essa estratégia foi importante, mas, ao mesmo tempo, traz uma coisa um pouco de um outro tempo. Sim. A gente viveu muitas coisas aí na nossa polícia. Gerações, né? Diferentes. Exatamente. E aí me preocupa um pouco a questão do vice, do Nunes ser um militar. Então, o que é uma cidade como São Paulo ser governada por um militar, no momento em que a gente tem problemas extremamente graves, como a Cracolândia, por exemplo, em que o que está predominando agora é a truculência. É a declaração dele próprio, né? De que a periferia tem que ter um tratamento diferente da população dos jardins, né? Foi ele que disse isso. Exatamente. Isso é muito preocupante. Então, numa cidade que já tem esse histórico truculento, com a periferia, com a população negra, com a população pobre, como que a gente vai ter se isso se intensificar ainda? Isso é muito preocupante. Só uma pausa, que a gente teve aqui a eleição em Belo Horizonte, né? Que era a última capital. O Fuad Noman, do PSD, acabou sendo eleito, derrotando o Bruno Engler, do PL. A gente detalha esses números daqui a pouquinho, com a Fernanda Azevedo, mas voltando aqui, doutora. Ainda sobre o vice, porque eu lembro que quando o Nunes estava na chapa do Bruno Covas, ele era um nome desconhecido da maioria das pessoas e acabou ele dando o cargo. E o Melo Araújo também, pelo menos na prática a gente sente isso. Ele também não tem muito... ele não é muito conhecido, apesar de já ter tido cargo na CEA GESP, ter sido comandante da rota, mas da população em geral, ele é ainda um nome desconhecido, né? Ele é um nome desconhecido, mas eu acho que você trazer um militar como vice tem essa força também, porque parte da população se identifica com isso também. Parte da população que está preocupada, por exemplo, com a segurança pública, acredita que pode ser uma coisa positiva para a segurança pública. E quando a gente está vendo que, na verdade, é o contrário que está acontecendo atualmente. Então, o que predomina para mim nessa eleição é essa falta de... um problema de comunicação mesmo. Por exemplo, o Boulos, um candidato de uma esquerda mais à esquerda do que o PT, que tem como foco a justiça social. Qual que foi a principal pauta ali que foi falada sobre ele, que grudou nele? Bom, que ele vai invadir as casas. Então, quer dizer, uma informação errada sobre uma pauta dele, que ele teve que lutar as eleições inteiras para tentar se desvencilhar e não falar sobre o que importa. Então, quer dizer, a população periférica, pobre, que está insatisfeita, não está se vendo no candidato de esquerda. E isso é uma coisa que realmente a esquerda tem que pensar para os próximos anos. Você considera que o Boulos, mesmo derrotado, ganha alguma coisa em capital político, já que é a terceira tentativa dele como prefeito, ele deve voltar para o mandato dele na Câmara dos Deputados. Como que você visualiza, assim, os próximos passos do Guilherme Boulos enquanto figura importante do campo da esquerda? Olha, eu acho que, pelo que eu vi do resultado, ele não teve um crescimento muito grande em relação às últimas eleições municipais que ele disputou. Porque quem votou nele, o grupo que votou nele é o mesmo grupo que votou agora. Exato, ele tem um grupo mais fixo. Então, assim, isso dialoga muito com isso que eu trouxe, sobre a questão de se comunicar com a população. Então, quer dizer, se o candidato que está defendendo a justiça social não está sendo reconhecido pelas pessoas da periferia, que são as que teoricamente se beneficiariam disso, a gente está com um problema aí. Então, por que a população não está se vendo nele? Eu lembro de uma declaração do Mano Brau, se eu não me engano. Foi do Mano Brau mesmo. Nem foi nessa eleição, ele se referia a 2018, para cá e tal, que a esquerda não estava falando com o povo em si. Que o partido PT, por exemplo, que tem os trabalhadores na sua denominação, não estava conseguindo dialogar com efetividade com esse trabalhador. Você entende que falta ainda alguma coisa na comunicação do campo progressista com as pessoas que realmente têm, de repente, até mais, ideologicamente falando, mais ligação com a esquerda, mas que ainda tem essa rejeição, ainda tem essa questão do PT, Lava Jato, Bolos Invasor. Isso ainda pesa contra os partidos? Com certeza pesa, mas eu vou te falar o que eu acho que está faltando. Está faltando uma mulher negra nesses lugares. A mulher negra é a maioria da população, 28% da população brasileira são mulheres negras. E o que a gente está vendo na disputa? Homens brancos, uma política extremamente masculinizada e machista. O que a gente viu nos debates é reflexo disso. É uma briga de egos ali. Quanto que se falou de proposta? E aí, além de julgamento de valores ideológicos, a única mulher ali presente, quer dizer, tinha duas, mas a que trouxe propostas, não conseguia trazer ali. Então, para além da ideologia, tem uma questão de gênero e de raça que é essencial. Então, por que a população não está se vendo? Não se vê no Nunes. Não voltou no Nunes porque se vê no Nunes. Não voltou no Boulos porque não se vê no Boulos. Então, quer dizer, a maioria da população não está ali. Essa questão da maioria também eu voto para o primeiro turno. Quer dizer, quando a gente divide os três em... Houve praticamente um empate técnico triplo dos três, cada um dos três angariando ali um terço, quase um terço dos eleitores. A gente também nota essa divisão. Quer dizer, você teve dois da direita, que foi o Nunes e o Marçal, foram o Nunes e o Marçal, mas a esquerda estava ali só com o Boulos. Quer dizer, a Tabata Amaral circulando ali no campo da centro-esquerda, mas esquerda mesmo, você só tinha um candidato, né? Exatamente. Não tinha como distribuir ali muitas suas ideias. Ou era o Boulos ou era o Boulos. Exatamente. E tem uma cisão prévia. Então, quer dizer, a gente fala muito dessa cisão da direita, que teve o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, mas a gente tem também essa cisão prévia ali entre o PT e o PSOL. Quer dizer, o PT não conseguiu lançar um candidato que teria força, teve que se unir ao PSOL e nisso a gente vê também essa contradição mesmo. Então, o PT, quando o Haddad tenta se reeleger, ele tem 17% dos votos, que é uma das menores porcentagens históricas para um prefeito que tenta se reeleger. O PT, se eu não me engano, desde 1985, não reelegeu nenhum prefeito. Então, isso tem que ser repensado. Se é o partido dos trabalhadores, por que não está conseguindo chegar nos trabalhadores? Isso é muito importante. Seguiremos acompanhando. Conversei aqui com a Rana Marusso, doutora em Ciência Política pela USP e cofundadora da ONG Atenda das Candidatas. Rana, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço. Até.